Você que defende tanto o jogador, porque você deu um tiro no goleiro Manga. Eu não dei no jogador. Atrás do Manga tinha dois tiras, que é um deles que aguentou pra mim. O que eles querem fazer, eu nunca tinha ido lá naquele setor lá. Conta a história da briga, João Manga. Foi 66 isso, não foi? João, conta a história do teu entendimento. Eu fiz um reconhecimento, eu tô vendo ele ali. Foi lá nos dois tiras. O Jacaré era um deles. O outro. Fortão, não sei o que era.